Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui mais um modelo convertido do GTA Trilogy para o GTA Clássico Esta é a MP5, tá? Então um dos primeiros mods para GTA Clássico, que é o que a gente já está acostumado a utilizar, né? E convertido aqui do Definite Edition, do GTA Trilogy Então essa aqui é o modelinho mais redondinho, bonitinho, com textura, tá? Uma das únicas realmente boas, porque parece que as outras não estão tão boas assim, tá? E é isso aí, link de download eu vou deixar aí na descrição Já fiz o download, dentro do meu GTA Clássico eu já coloquei aqui o mod loader E aqui está ele aqui dentro do mod loader, tá? Se você tiver algum outro pacote de texturas, você aumente a prioridade deste shade, tá? Para ele sobrepor algum pacote de texturas de armas, ou pacote de armas que você tenha novo aí Se não tiver, deixa normal, só para você testar e ver como que é mesmo, tá? Eu migrei do Windows 7 64 bits para o Windows 10 Somente para poder jogar a trilogia aí, né? Mas eu ainda estou me adaptando aqui, né? Porque eu estou achando muito lento o Windows 10 aqui em relação ao Windows 7 Em relação às modificações do GTA Clássico aqui Que demora muito, às vezes a janela abre, não abre No Windows 7 era muito rápido as coisas para mim Eu conseguia fazer muita coisa Então eu vou ter que aprender a trabalhar com o Windows 10 Então, ó Eu já estou aqui, vamos ver Então, a MP5, deixa eu mostrar ela aqui Eu tenho um modelo dela que ela já tem Essa daqui, ó Essa daqui já é um novo modelo, tá? Essa bem no meio As armas originais do jogo, tá? Sem nenhuma modificação Essa daqui é a nova modelo, ó Em relação às outras, você já vê a diferença, né? A versão do trilogia para a versão clássica, né? A modelagem é muito melhor e as texturas vão fazer melhores, tá? Mesmo tanto ruim, igual falou lá no link Eu acho que eu gostaria de ter todos os modelos do clássico Então vamos esperar que talvez eles convertam todos Dê uma melhoradinha aqui na textura, aqui e ali, né? E na modelagem E faça um pacote todo, Bruno Traga o pacote inteiro De armas do GTA Trilogy Para o San Andreas Dos três jogos Pelo menos do San Andreas, né? Da Definite Edition Para a capa clássica, tá? Seria muito bom ter todas elas Tá? E aqui é só ela, ó Deixa eu ver se eu consigo desativar Para mostrar o modelo original Só para passar curiosidade Vou desativar O ruim é isso Tá vendo? No GTA... No Windows 7 Quando desativava aqui Ele não fechava aqui o jogo Aqui no Windows 10 é ruim por causa disso Deixa eu tentar ativar aqui um esquema Eu desativei, né? Tá desativado Vamos tentar ver se eu demonstro aqui O ruim do Windows 10 é isso É muita frescura De compatibilidade com a tela Efeito de tela e tudo aí Dos jogos antigos, né? Como o GTA San Andreas clássico, né? Mas aí a gente vai Eu demonstro para vocês aqui E ó, a demora que é Acho que é por isso que o pessoal fala Que o desempenho no Windows 7 Para a maioria de alguns jogos É bem melhor do que a versão do Windows 10 Mesmo estando atualizada, tá? Que está tudo atualizado aqui Ó, abriu Ó, demora, hein? Então ó, vamos ver o modelo original Olha só Em comparação com a versão da trilogia Ó, olha aqui o modelo original Tá? Tá vendo? Posso até desativar o NL Series Esse é o modelo original Olha isso Né? Então aqui a gente já sabe Vou deixar o link na descrição Para quem quiser testar ele também Vou ativar agora Agora que eu mudei Vamos ver se ele vai Agora não fechou Não pare que não fechou a tela Porque eu Eu ativei lá no Na compatibilidade Lá para desativar o esquema de tela Olha aí Sem o NL Series As armas originais do jogo Com o NL Series ativado Se vocês instalarem o NoMaro Map Vai ficar assim Nesse tipo de iluminação Tá? Então segura direitinho Bem bonitinho a arma Na mão Tá? Ele Segura Vamos ver aqui Textura também Não é em HD Mas dá uma encanada Né? Boa Então é isso aí Vai ser bacana Se eles expulsarem todas Mesmo que tá num Um Não tá num tão bom assim Convertador Que traz o pacote Para nós aí Para a gente jogar aqui No clássico Né? Pelo menos No clássico aqui É mais É mais Beleza Então galera Link Na descrição do vídeo Detalhe A mãozinha dele Se encaixa Tudo Tá? Ó Deixa eu mostrar Para vocês aqui Cadê? Vira aí Ó A mãozinha dele Segura Bacaninha Abaixa aí Ó Tá vendo? Claro Talvez Se não tiver modificada A animação Também Igual a minha animação Tá modificada Como vocês podem ver O CJ tá andando Em vez de correr Tá? Animações do GTA 4 Aqui que tá Mas Se tiver tudo original Sem o GTA Ele vai segurar direitinho Beleza? Então Fui galera Ative o sininho Ative o sininho Deixa o like E Dê o joinha aí Aliás Ative o sininho Se inscreva no canal E dê o joinha aí Se você for novo Beleza? Então Fui